Música Tá muito longe. Prudo, eu tô longe há quanto tempo. O que você sabe me dizer se esse outro senhor já passou por aqui? É um pesquisador francês, Marcel Lefavre. Faz não pio ver o biquinho? Lefavre. Não dá pra chegar de carro nesse lugar, não? Essa é a Cascata da Racha. Seguindo as pistas de Marcel Lefavre, reconheço que do Brasil nada sei. Eu vou te ajudar. O homem atravessou o mar, descobriu a América e acabou comigo. Os japoneses são todos vocês. Ele vai me morrer. Bora que eu preciso voltar pra capital. Eu não banzo.